Música Cazu, como é que é pra você voltar aqui no estádio que você treinava todo dia, né? E de final de semana ainda vinha jogar pelo Santos? Naquela minha época, treinava aqui sempre. Não tinha centro de treinamento. Sempre trocava vestiário, treinava aqui. E memória muito grande, meu orgulho de jogar no Santos é um orgulho, um grande orgulho. Esse orgulho de ter jogado no Santos, você leva isso pro Japão? Conta pros japoneses como foi sua passagem aqui? Sim, porque meus amigos japoneses sempre perguntam sobre o Santos, né? Eu explico tudo, Santos é um grande clube. E todo mundo sabe que Pereque jogou aqui e Neymar também jogou aqui. Então, todo mundo sabe disso. Então, todo mundo, primeiro, não acreditava que eu jogava no Santos, né? Mas depois, eu acredito, me mostrou meu vídeo, sabe? Que agora tem YouTube, né? YouTube mostra, tem gol de contra o Palmeiras, contra o Guaraní, aqui em Beira. É virável mesmo. Então, todo mundo agora acredita e sempre me pergunta quando é época do Santos. Aqui na época que ele passou aqui, é... É... É verdade, memória. Saudade muito. Mas acho que aqui, assim, arquivancada aqui não mudou muito, sempre mesmo. Então, pra mim é ser muito bom. Vai pra cima de Leris Santos. Leris Santos. Leris Santos.